Olá a todos, aqui é Janete do canal Janete Orquídeas Cactos e Suculentas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas das plantas que tenho aqui no meu quintal e que são de porte grande. São plantas que se desenvolvem bastante e que formam assim um composto bonito no vaso por conta do seu tamanho. É o caso dessa minha calanchoe que vocês veem aqui na tela nesse momento. Esse é o calanchoe ou calanque orgialis, também conhecida de forma popular como colher de cobre. Um nome inclusive bastante apropriado por conta dessa coloração que tem sempre as folhas mais jovens. Nota-se que quando ainda está em fase de desenvolvimento, as folhas desse calanque, né, da colher de cobre, elas são assim, acobreadas, lindas. Tem um brilho, tem uma espessura, tipo um pelinho aqui, que deixa assim bastante linda. À medida que as folhas vão envelhecendo, elas se tornam assim, no tom de verde, né, verde natural, como de qualquer outra planta. Mas aqui se destaca essa coloração cobre, linda essa orgialis. Aqui do lado também tem uma que eu considero gigante, que eu considero bastante desenvolvida. Apesar dela ser jovem ainda aqui, está comigo há poucos meses, eu ainda estou aprendendo a cultivá-la. Mas ela já está assim formando, né, já está tomando um porte bem lindo e que eu acho assim bastante atraente, visto que eu gosto dessas plantas grandes. Então, eu acredito que à medida que ela desenvolver, ela vai ficar bem redonda, com as folhas, assim, tampando, né, essas falhas ainda, que ainda tem. Mas já é uma planta bastante linda com essas folhas frisadas. Aqui do lado eu tenho a minha equeveria, gibiflora, mauna loa brasileira. É uma planta também linda, que tem essa forma de folha também frisada. Tem pruína, que é essa cobertura serosa, que encontra nas folhas mais jovens. Lindona, é de porte grande, eu também chamo-a de minha gigante. Linda, né, olha. Aqui do lado eu tenho uma híbrida, é a híbrida da pálida. Está bem grande, olha o tamanho dessa planta. Olha só a forma dela, aí embaixo. E aqui nas laterais, nasceram duas hastes, que até então eu não consegui entender ainda se se trata de muda ou se trata de flor. Mas é linda. Deixa eu fazer um perfil aqui para vocês verem como é linda essa planta. Aqui. Olha só que lindeza. Linda e grande. Aqui tenho esse calanchoi, ou calanque, que quando eu adquiri, veio identificado como vivem, né? Tem essas bordinhas todas serrilhadas aqui, que inclusive é característica da vivem, né? Tem essa coloração verde e vermelho ao contato do sol, quando é cultivada, né? Ou melhor dizendo, quando é cultivada no sol. Então, é também uma planta de porte grande e eu considero gigante, grande, enorme. Aqui do lado eu tenho a pálida, a própria. É uma planta muito linda. Sou apaixonada na pálida. Era um sonho. Adquiri não tem muito tempo. Ela está aqui, ó, cheia de mudinhas. Eu já retirei mudas. E ela tem mudas. É uma planta muito generosa. Boa para reproduzir. Muito linda. E nas laterais também, ocorre o mesmo que eu mostrei para vocês, que ocorre aqui, nessa híbrida. Que é essa brotação aqui, que ainda não dá para entender. Mas eu acredito que nesse caso, seja realmente mudas. Seja mudinha. Essa ficou um pouco atrofiada. Foi na ocasião que ficou um longo período com chuva, com água nas folhas. E aí, sempre estraga, né gente? Olha que lindeza de planta. Deixa eu fazer o perfil aqui também. Para vocês verem. Olha a coloração. Verde com as bordas um pouco amareladas. Linda, linda. Aqui tenho a minha Echeveria gibiflora carunculata. Ou, de forma comum, né? Popular, a verruguenta. As vergugas estão cada vez mais destacadas. Essa planta, já fiz vídeo dela. Está aí no canal, onde eu mostrei uma decapitação que eu fiz. Ela já se encontra grande, lindona. Olha só. Maravilhosa. É uma planta também que tem pruína. Que é essa camada serosa. Natural da planta. Que serve como proteção natural para ela. Linda. Perfeita. Aqui do lado, eu tenho essa planta que quando eu adquiri, veio para mim como sendo a luciai. Acredito que seja a luciai baseado em algumas pesquisas básicas que eu fiz. Linda. Qualquer dúvida, se você quiser me corrigir, eu fico agradecida. Você que está vendo aí nesse momento. Olha que lindeza. Que lindeza dessas plantas grandes e como estão lindas. Cultivada aqui com sombreamento de 80%. Linda, mas pega sol o dia todo. Porém, o sol filtrado com sombrite de 80%. Agora, vou mostrar para vocês uma plantinha que eu ganhei do canal da minha irmã, da Tia Nau. A Tia Nau me deu algumas plantas. O próximo vídeo, possivelmente, será mostrando. Mas, vou adiantar para vocês aqui, porque tenho aqui do lado, já esse aqui. Que é um aionio. Eônio. Me fugiu no momento o nome. Porém, é um eônio. Variegata. Está bonito, apesar de estar um pouco desidratado. Está muito bonito, porque tem muitas hastes, muitos galhos, né? Muito lindo. Então, foi Nauzinha que me deu essa aqui. Linda. Perfeita, né? Olha também como está esse... Essa lindeza aqui também, que foi ela que me deu. Olha que lindo. Quantas hastes. Né? E agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês, mais uma de minhas plantas gigantes. Que é esse calanque aqui. Calanchoio ou calanque. Que é o calanque Tissiflora. Também está numa coloração linda, porque esse sim, eu cultivo a sol pleno. Tem também pruína. É uma das plantas que, na minha opinião, tem mais pruína. Chega a cair no substrato. Muito linda. E aí, eu vou deixar vocês com essa bela imagem aqui desse calanque. Já agradeço pelo carinho, pela atenção, por você ter ficado até aqui assistindo o meu vídeo. Se gostou, deixe aí para o canal o seu joinha e divulgue entre os seus amigos. E até um próximo vídeo, aqui do canal, Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau.